A nossa equipe de reportagem está na noite desta quarta-feira aqui no Siski Planalto, em Cuiabá. Este senhor que você visualiza nas imagens de André Rezende tem 57 anos de idade. Ele quebrou a medida protetiva da justiça contra a esposa. Ameaças, agressões. Por várias vezes, este idoso teria ameaçado a sua esposa. Eles moram na região do Pedra 90. Só que após a justiça expedir a medida protetiva contra este homem, ele voltava na residência da esposa, fazia ameaças, tentava agredi-la por várias vezes. Até que a justiça determinou a prisão dele. E na noite desta quarta-feira, a equipe do 9º Batalhão, a equipe do GAP, conseguiu localizar este senhor de 57 anos e cumprir o mandado de prisão contra ele. Por várias vezes, comandante, ele voltava à residência, ameaçava e tentava agredir a esposa. Exatamente. Segundo o relato da esposa, mesmo de formas reiteradas, estava quebrando a medida protetiva que a mesma tinha em desfavor do mesmo. Sendo assim, foi expedido o devido mandado de prisão contra este senhor. Para você ter uma ideia, esta aí é a quarta situação de ameaça em desfavor da esposa. O senhor, mais uma vez, tem 57 anos de idade. Situação da família aí, ameaças, violência doméstica, e a esposa não aguentava mais toda vez nessa situação, ela chamava a polícia através de 190. Só que a justiça agora determinou a prisão e o recolhimento deste homem. Com a imagem de André Rezende, apoio técnico, Walter Miro Guimarães, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade.